O dia de finados é no domingo, mas a venda intensa de flores e velas já começou. Muita gente para não ter prejuízo dorme em frente aos cemitérios. As mercadorias não param de chegar e para não perder tempo, Dona Lene montou esta barraca para dormir na frente do cemitério. Ela vai passar quatro dias aqui. A gente dorme quinta, sexta e sábado. Aí no domingo a gente retorna para os nossos lares. Já com o bolso cheio? Se Deus quiser. Na calçada, flores, velas, guirlandas de todas as cores e modelos. É daqui que Dona Raimunda tira o sustento nesse período de finados. Nos quatro dias pretende lucrar até quatro mil reais. Espero que seja um dia muito abençoado para nós, né? Porque nós passamos o ano todo esperando por essa safra e a gente quer só vitória. A gente quer vender a nossa mercadoria toda, se Deus quiser. De acordo com os vendedores ambulantes, este ano as vendas devem aumentar em torno de 20% por causa do feriado prolongado. E se depender da disposição deles, o lucro está garantido. Algumas pessoas nem descem do carro para comprar. Melhor, é ótimo, né? Mais confortável. E para vender bem, tem que ser rápida. Em menos de um minuto, vendeu quanto? 16 reais. Mas quem está mesmo preocupada é a Dona Socorro. Por dia, ela vai pagar 250 reais pelo aluguel da barraca. Com o fechamento antecipado da segunda entrada, que dá acesso ao cemitério do Tarumã, ela teme perder vendas. Porque aqui só é fechado aos domingos. Sábado, de madrugada, promocê no domingo. E hoje, sendo sexta-feira, já foi fechado, né? E temos amanhã. A maior parte da nossa mercadoria está fiada, né? Aí nós ficamos com pouca possibilidade de venda. Os cemitérios de Manaus funcionam das seis da manhã às oito da noite de domingo. A produção de flores também está a todo vapor. Os vendedores correm contra o tempo para atender as encomendas. Passo a passo, corte, colagem e principalmente união. Aqui, toda a família trabalha nessa época do ano na confecção de flores artificiais. O Edmilson é vigilante, mas nas horas vagas contribui na produção das coroas. Minha parte aqui é cortar o isopor, cortar o TNT e correr atrás do ponto, né? Para a gente estabelecer o nosso material, né? E é um bom negócio? É, com certeza. Todos os eventos que a gente participa, que é dia dos pais, dia das mães, dia das crianças e o principal, que é o dia dos finais, a gente arrecada um bom dinheiro. A expectativa aqui é vender 250 coroas, 40 jarros e cerca de 600 flores. Mas, para atingir essa meta, a produção começou em julho. A artesã Leomar explica como é feita a coroa. É o começo de tudo. Esse daqui, a gente já fez tudinho, né? Já está colocando as flores. Esse aqui já está pronto, está prontinha mesmo. Já está toda acabada, dando toque todo de um final que falta as flores. A gente tem feito o máximo que a gente pode, né? Os preços variam de 5 a 25 reais. Dona Mari Lúcia já está em frente ao cemitério e espera boas vendas este ano. Eu estou aqui desde sexta-feira. Graças a Deus, a venda aqui está boa. E sábado e domingo é que vai melhorar mais. Já as flores naturais começam a ser produzidas um pouco mais tarde. As flores são perecíveis, então a gente não pode fazer arranjo com muita antecedência. Então, prepara-se as primeiras bases para ser rápida e quando o dia aproxima, nós concluímos o trabalho. Nesta floricultura na zona centro-sul de Manaus, a expectativa é aumentar as vendas em 20% em relação a um dia comum. Aqui também há opções de coroas e crucifixos que custam em média 150 reais. Mas nessa época do ano, o que mais vende é a flor do campo. O buquê custa 50 reais. E agora a gente fala de futebol amazonense, porque o Nacional apresentou hoje à tarde um novo técnico. Mais informações com o Amaral Russo. Pois é, Marcela. O Nacional se antecipa a temporada 2015 e já apresenta a nova comissão técnica, que não traz tantas novidades assim. O time vem novamente sob o comando de Sinomar Naves. O técnico foi responsável pela conquista do Campeonato Amazonense de 2014 e volta agora com uma grande responsabilidade, que é levar o Nacional adiante nas competições de 2015, Campeonato Amazonense, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão da Série D. Sinomar traz para o time um novo fôlego e, principalmente, uma nova estratégia, que é trabalhar ao lado de Aderbal Lana, que é o novo coordenador técnico do Nacional e que também tem a função, principalmente, de trazer novos talentos e valorizar a categoria de base. Aliás, foi essa a máxima do Nacional durante essa apresentação da nova comissão técnica. Valorizar os jogadores que trabalham na categoria de base e, principalmente, formar um elenco com essas estrelas do próprio time. O Nacional tem um grande desafio pela frente, que é estabilizar o time, fazer com que ele siga adiante e, principalmente, conquiste esses campeonatos que já são esperados pela torcida. Aliás, torcida é essa Marcela, que acompanhou a apresentação da nova comissão técnica ao vivo por uma transmissão via rádio web. É a novidade do Nacional para os torcedores que estão aí, na expectativa para esta temporada de 2015. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Em instantes, aumenta o valor das multas para infrações em rodovias federais. A gente volta já. Música 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 Música